Estamos aqui no município de Paramoti, aqui na sede da Prefeitura Municipal, que é o meu lado, está o prefeito constitucional Samuel. Samuel, vamos falar um pouco sobre as ações administrativas. Claro que em meio a tantas dificuldades, que são imensas, mas de que forma você comenta, Samuel, as ações do governo com relação à saúde e educação, que são os dois pontos básicos de toda e qualquer administração e merece especial atenção de qualquer gestor. Então, como você comenta, é a prestação de serviços destinados à saúde e à educação aqui em Paramoti, prefeito. Bom dia a todos. A nossa saúde aqui está bem, está muito bem, né? Bem, não, está muito bem, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre o Hospital Tânico de Laga, lá no Rio de Janeiro, em referência nacional, e lá estava com problemas de lençóis, problemas de algodão, problemas de gás, quer dizer, um hospital daquele porte, né? Que é referência nacional, inclusive internacional, está passando dificuldade. Você imagina aqui, né? Mas aqui nunca faltou gás, nem nada. Não posso ter médico diariamente. Inclusive, eu também sou médico. Nas emergências, quando pedem ajuda, eu vou lá, se viajou. Quer dizer, a saúde está bem. Agora, a mesma coisa que eu não posso dizer é da educação. Eu tenho que ser sincero, né? A educação daqui, nós temos passado por momentos muito difíceis, né? Principalmente na parte de transporte escolar. Aí, quando ele está vendo, não tem condição de resolver, eu estou levando do jeito que der. Mesmo porque as verbas, que eram para vir, os federais, não chegaram. São escassas, né? São escassas e não tem a menor condição, porque aqui é 0,8 na escala do EPM. Você sabe que 0,8 no município tem 11 mil e 312 habitantes. É pouca coisa. O município depende unicamente dos repassos do EPM. Não tem outra fonte de renda. Não existe royalties, por exemplo, aqui no município? Não existe royalties, mas é pouquinho, né? 10 mil, 200 depositantes. Eles nem estão depositando. Muita maior experiência estão entrando, não. Porque a sua detaia lá nas praias diminuíram muito, né? É verdade. Samuel, você que conhece bem os problemas aqui do município de Paramotir, vem fazendo uma administração realmente com muito esforço, por falta de recursos, mais essa escassez de recursos. Aproveitando o espaço da imprensa aqui, de água também, aproveitando o espaço aqui da imprensa, que pedido você faria de modo especial ao governador Camilo Santana? Para que adistir mais ações, enviar mais melhorias aqui para Paramotir? É, infelizmente, também o governador parece estar tão engessado como nós, né? É verdade. Ele tem lutado com muita dificuldade, é um rapaz muito inteligente, novo, educado. Mas, infelizmente, também não está conseguindo fazer o que ele se propõe não com nós aqui também. Mas, de luta, né? Eu tenho leiteado a ele e tenho atendido numa medida possível, tenho nos atendido. Nós estamos nos aproximando do pleito eleitoral. Qual a sua mensagem a essa população maravilhosa, essa população guerreira aqui, hospitaleira aqui de Paramotir, para uma perspectiva de futuro bem melhor, Samuel, com o prefeito do município? O Alberto disse assim, eu não conto um bom partido de ninguém, nem estou indo para a reeleição não. Eu conto um bom partido que eu achei, não dá. Não tem condição e você sofre muito sem recurso, você querendo fazer, sem poder fazer. Posso dizer que eu ajudava mais talvez com os discípulos, não é se você é prefeito do que com o prefeito. Até com o prefeito você fica muito engessado, né? Mas, o que eu tenho que pedir o povo aqui, o que eu recomendo, você não se esqueça que quando você vota, você está votando a saúde, está votando o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu município e o futuro do seu país. Então, não se deixar comprar por ninguém, né? Exatamente votar em quem realmente merece, né? Eu desejo muita felicidade, que o povo realmente escolha quem merece e quem vai poder ajudar.